Padre kill! Penta kill! Penta kill otaro! O negócio vai ficar doido agora Aguenta ai Não aguentar não, já começasse morrendo É o que? Já ta morrendo Ah meu Deus Não ta acontecendo nada Bora codname cobra Pera ai Pera ai Ah não, pra nós Bora! Bora cobra E ai galerinha do bem Beleza, vocês puderam e voltaram agora Na mesma fase, olha só Tem um bandido aqui Pra quem não sabe eu to jogando com meu irmão Toi, falha ai Ta um leque danado aqui Internet de bosta Moleque é bosta É galerinha do mal Eita Ei tem um camper aqui Nossa cara Isso foi muito ruim Cibora rapaz Rodname cobra ai 140 de ping Ele já corre Opa! Headshot na cabeça Faquinha, faquinha Faquinha, faquinha, é isso ai mesmo Pera ai Vamos Oi, pera ai, estou sentando em Ai eu e matei um Vidao só Vidao só Vidao só Cuidado com o pingo É então Teu ping baixou, ta 40, 50, ta boa Eu matei ele na faca, ja to feliz É, é o personagem que tá meio ruim que eu tô... É, tá. Heavy shot na cabeça? Ô bicho, tem headshot de outro campo não, né? Hã? Tem headshot de outro campo não, né? Rapaz, tem. É, só que aí seria obscenso. Não, não. Matei mais um. Ó, rodname cobra. Esse é o nome básico, né, que já vem. Como é que é? Esse é o nome básico, né? Não, não, eu criei. Tu criou o rodname cobra? Eu lembrei de Stallone cobra, tá ligado? Ah, tá, entendi. Aí como você não é de botar Stallone, né? Aí bota só o rodname. Ah, é porque achei feio o rodname cobra. O rodname cobra realmente não ia ficar muito mal, não. Parece o nome de traficante, né? Né? Nossa. Ixi. Matei mais. Matei mais. Ai. Ah, velho. Gastei minha munição toda, não morreu ninguém. O que é que sobe? Sobe a faca. Ah, uma faca de novo! Sou muito bom de faca, bicho. Cadê tu, bicho? Estratégia. O negócio é estratégia. Cadê? No grego, cadê no grego. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu, bicho? Primeira regra. Não fique perto da granada. É tu aqui? Eu tô aqui. Ai, ai, ai. Eu tô aqui, ó. Do seu ladinho, então. Ei, todo chega aqui! Não fica aí não, bicho. Revenge! Granada! Como é que é? Não fica ali não. Ali é um lugar complicado do que... Eita! Acabou essa balança. Três de vida, velho. Ah, não. Tô cinquenta de vida. Dói. É, três e cinquenta dando mesmo. É que você morre com um tiro só. Não deu boa. Susto! Cadê tu? Aqui, ó. Um cubo no outro. Estamos operando aqui. Ai! Opa! Opa! Double kill! Agora de faca pra fechar bonito. Ah, que mataram o cara. Opa! Tem um demais isso ali. Tem um de Wesley. Heavy shot! Eita! Double kill! Que isso novinha! Agora de faca pra fechar bonito! Eita! De faca de novo, rapaz! Tá muito bom esse negócio de faca, rapaz. Muito ruim. O cara vem de novo. Olha aqui, na posição estratégica. Os caras ficam de sniper e vai pra cima, tá ligado? Na posição da arma. Ixi, meu vídeo. Ixi, minha internet começou a ficar ruim. Eu tenho que subir. Aviso logo. Aff! Ah, velho. Esse scamp não vale a pena não. Esses caras de AWP, tá ligado? Nossa, ela não tem uma morte, né? Pois é. E eu com lag, então? O outro ali, pulando ali, o macaco. Olha o macaco aí. Ah, velho. É pra medo. Como é que eles miram assim? Vou tacar granada nele rápido. Ah, é safado. Subiu essa bomba aí, otário. E aí, quem é que tá mais calado do poder? Ah, velho. Olha só os caras tiram pulando, bicho. É proibido, é? De sniper, cara. Impossível o cara acertar de sniper assim. Alô? Pronto? Tá, agora... É só me enreitar aqui. É só bagulho. É, eu tenho que arrumar posição maior aqui. É só bagulho. Caramba, tem almoço aqui, velho. Caramba, cara tá um bolo. Tem uma mosca? Que mosca, velho. Tem uma... Tem almoço. É, deixa eu só me organizar aqui e apagar muito. Tá bom. Tá bom. Entrou cobra no jogo, velho. Tá bom. Entrou cobra no jogo, velho. É, faz zero. Esses bonequinhos são meio... Do verão pobres, entendeu? Alô? Que atalho? Não é que bota ele pra nada aqui. Achei. Estou pegando a rosquinha, meu velho. Na cabeça. Esses headshots na cabeça são muito fortes. Aff, bomba. Vamos? Nossa, estou aqui já. Já começou a morrer, né, bicho? Cadê tu? Cadê tu? Eu estou lá no bagulho. Ok, no canto direito. Estou aqui no meio, no canto direito. Estou velho. Esses campos safados aqui. Aff, velho. Os caras me matam, velho. O miga é só no headshot. Vai, headshot é onde? Eu só levo headshot. Aff, velho. Errei tudo aqui no canto. Ei, já dei um pedaço aqui. Eu estou feliz. Opa, matei um vinho ali de headshot. O negócio é você invadir na vida louca, tá ligado? Que aí... Um você mata, entendeu? Essas milagas aqui é ficar lá a vida inteira. Opa, matei de bomba aí. Matei o mamilo ali. O mamilo não é máximo. Mamilo. Tá bom. Vê isso aí? Tá matando. Opa! Dá um boqueiro. Cadê tu? Tô lá no meio deles. Vixe. Tu tá do lado esquerdo, do lado direito. Pera aí. Lado esquerdo. Pera aí. Cadê tu? Bota aqui no começo. Tô chegando. Tô chegando aqui, ó. Já tô lá. Só pular abaixadinho aquele cantinho aqui, ó. Ó, ó. Só tô campeando. Aí, ó, ó. Assim, ó. Assim que ajuda os amigos. Você fica abaixadinho. E aí os caras, eles sobem em você e você mata. Tô com dois de vida, velho. Só soltar granada de fumaça eu morro, tá ligado? As costas, tá só campeando aqui, ó. Agora, vida louca! Ó, ó. Ó, ó. Pera aí! Não! O que é isso novinha? Ah, droga. Qual que é a estratégia? Vai! Qual que é a estratégia? Fica aí no canto. E aí eu chamo a atenção deles. Eles vão correr atrás de mim. Aí quando eles vierem, tudo bem tá lá nas costas. Isso aí só funciona no long. Relaxa aí, relaxa aí. Acima aí, ó. Cadê vocês aí, ó. Opa! Sucesso! Agora só na faca, só na faca. Só na faca. Só na faca. Tô! Aço, velho. Batalha. Tá bom, DSF barra 13. Eu sou o carregador do time. Tá ligado? Parabéns pela promoção. Para o... A bala acaba, tu carrega, né? Parabéns. É. Pô, velho. Tem que juntar 14 mil pra comprar uma AUG. A AUG. Aquela, tá ligado? Do CS. Eu não sei como é que é isso aqui. Eu tô com as armas que vem. É, tá bom. Também tô. Lá em cima ali, você compra. Ah, tá. Mas não tem gold pra ele. Tem que fazer as missões. Só que... O jogo de fazer missão não tem graça não. O negócio é matar todo mundo, tá ligado? Sim, sim. Mas vamos aí. Estratégia. Vamos usar a estratégia aí do coelho. Beleza. Tu vai na freia. E aí os caras vão mirar em tudo. Depois que tu morrer eu mato os caras que vão pagar pouca vida, tá ligado? Aqui ó. Quem esperou vai aparecer ó. Aí ó. Aí ó. A mamãe tá muito assim, ó. A a a rapaz. Fossebude. Aba demais. Vem cá. Primeiro sangue. Olha ó. Tá ligado ali, pera aí. Ih a bomba. Matou. Aqui é parceria rapaz. Aqui é doble drago. Aqui é doble drago. Aff! Deixei a bomba ali. Doble drago. Opa, tá de costa aí, costinha, 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 costinha é GG rapaz. Ah, que costinha, anda de costa porque quer meu velho, quem não quer ser pego de costa anda virado pra trás, tá ligado? Headshot, headshot de novo. Ah, o camp é aqui, Tonho, aqui ó, 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 cê viu eu não morri, não, viu não? Não, não tava perto de tudo, cadê tu? Morreu? Tem um canchinho aqui ó, filho da mãe, fica de camp aí, camperão. Rapaz, esse cara não morre, morri um, morri três, matei um só. Aff velho, morri de novo. Cadê tu? Tu já matou seis? Não posso ficar atrás não, posso ficar atrás não, não posso ficar atrás não. Não vai, rapaz. Ó, droga flashbang. Garnade down. Garnade down. Garnade down aqui, rapaz, na costa. Aff velho, os caras estão ganhando um skill. Peguei seu frag. Só ganha assistência. Oh, não vai na faca mesmo, que eu sou vinda louca, meu velho. Vai fatiar todo mundo aqui nessa massa. Entrei lá os caras todos. Tomando cuscuz com leite, né? É. Tô desprevenido. Tô desprevenido. Tô desprevenido. Tô dando cuscuz com leite, rapaz. Rapaz. Peguei uma arma aqui agora que tem até silenciador. Não acredito. Tem a texon 2G? Tem, rapaz. Tá fupõe. E ela é mais firme. Não dá medo. Peraí, que eu não vou esconder de mim, não. O bom é que, tipo assim, tu tá de frente do cara e como ela não faz barulho, o cara não sabe se tu tá pirando ou não, tá ligado? O cara que passou do meu lado não viu, vou para o lado, tem 5 balas só, pistola mesmo Ah, pistolinha otário Ele, a gente mata demais Deixa eu pujar minha foca aqui para torner O manico do par O manico do par Lascar Apenas o manico do par Ai otário, só para ai, eu vim bater Ah, não, sou muito ruim de sniper, eu já fui, já passou do meu tempo Ah, headshot na cabeça, otário Opa, double headshot, que isso novinho? Vou entrar na base mesmo, eu entro na base dos caras mesmo Nas costas ai otário Nossa, eu dei uma volta Vixe, 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 me soltou Dá uma volta na base dos caras, os caras fizeram nada Vixe, acabou, está carregando Ai meu Deus Que isso rapaz, sou matador, agora é vida louca Droga, para fechar, quando acabou a munição Faz o ataque kamikaze, tá ligado Puxa a granada e vai para cima Aaaaah Ah, latinha mais engraçada É que é mim Sim, latinha mais engraçada É, perfeito Puxa velho, os caras ficam só camperando ali, ao invés de estar tendo uma vida louca mod ai já recuperei meu frag aqui ó, qual o tipo que ta ganhando, é o vermelho, é o nosso e tu é que ta matando lives, não pode não, o que ta gravando sou eu, droga, eita olha só, tudo caminhando, tudo desprevenido, aqui eu comendo cuscuz com leite, agora vem ai quem ta carregando, tem mais ideia, só pra você ter uma dúvida que eu não vi quem queira, ai eu tomei um segundo, ai é, matei todo mundo sério, sem contar que ainda deu o forest blood, sabe que é o forest blood, é o primeiro sangue, é o forest blood, agora dá os forest ai, não dá pra tudo não, eu vou pra cima, eu não vou invadir aqui, minha munição ta acabando, ai é aquela parada lá, opa, granadinha, matei dois, não to de granado não, ah velho, validou velho, quando eu to encostando, tu mata mais, ai ó, macei na revenge aqui ó, to com uma bala só, então acabou a munição, o que a gente faz, vai na faca velho, foi o maníaco do parque velho, foi o maníaco do parque, af velho, os caras matam quando to matando, aqui ó, maníaco do parque aqui ó, maníaco do parque, na facada meu velho, só pra você prender, af velho, tinha que ter dado uma facada com força, pronto, acabou, voltou minha munição, agora eu posso atirar no normal, ai 5, 5, 5, 5 kills só e a gente dá GG, ah, ganhando já, nossa velho, até vai dar uma granadinha, ai, puxar pra cá, af velho, fiquei em terceiro, ta muito ruim esse bicho, é ruim, não ta certo, bicho otário, pera ai, esse cara ruim do cacete, ai, vou matar, ai, não sei o que, ai, velho, o cara ta me dando parabéns pela primeira promoção, quem é que foi o bonzão aqui no tempo que eu não vi, codename cobra, matou 24, vou mudar a mamãe pra codename vitória, ai meu Deus, bora dar gol ai, da rede ai, da rede, como é que é? vamos mais um ai, 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 vamos bicho, tem outra fase não? é ai, velho, mas sai como é que é, né bicho? as vezes é melhor mais rápido mudar pistola do que carregar, clarice linspector, as vezes é mais, apareceu aqui na frase, as vezes é mais rápido trocar de arma do que recarregar, ai embaixo, clarice linspector, né tudo é clarice linspector, pera ai, ta respondendo mensagem, carrega ai vai Colocando um flashbang! Eu estou por trás da parede e headshot através da cabeça. Matei aí, rapaz. Acho que eu acostumei a dar headshot. Três headshots seguidos, rapaz. Que isso, novinho? Quatro headshots seguidos! Tô jogando demais esse negócio. Então os caras são muito ruins. Nossa, acabei de chegar e já morri. É hack de mira. Ah, eu morri. Tá vendo aí? Foi só tu falar. Opa, matei! Acho que essa aqui é quem vai carregar. É só falar que eu morri. Tu matou quantos, Toy? Sei não. Eu perdi a conta. Opa! Os caras perto de mim onde vai te ver. Os caras reagiram. Os caras reagiram. Falou que o quê? Clarice no Spectre falou que o quê? É... Que tem que trocar de arma. Eu botei a faca e acabei morrendo. Tá vendo ali? Se não tivesse carregado eu poderia ter passado. Caramba! Opa! 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 Opa, baixadinho! Não tem, gente. Droga. Tá bom. Eu meio matei um. Ah, ah, Toy. Você tá ruim nessa aí, Wiz. Avisa logo. Por que carregando esse negócio a ele? Ah, tá vendo? Ah, velho. Os caras não morrem, não! Você contorna o cara todo de bala e ele não morre. Você contorna o cara todo de bala e ele não morre. Ah, anda... Ah, velho. O cara tacou a flashbang na minha face. É pra isso que serve a flashbang. Mas foi o Amigo que tacou a flashbang. Ah tá. É pra isso que serve os Amigdowns. Eu mato mesmo, meu velho. Ah, eu tô com 11 kills, hein. Você só tá morrendo aí, bicho. Tá faltando no grego, hein. Eu gastei minhas... habilidades. Matou o Megapixel. Matou dois. Ah, morreu. Ah, velho. O cara se abaixa na hora de matar. Não. Ele veio para tudo que é lado. É, rapaz. Essa granada é muito chata, rapaz. Não tô brincadeira sem graça. Ai, ai, ai. Fica perto de mim que eu vou escudir. Vem aí. Caramba, vim. Ah, velho. Ele latindo as emblações. Opa! O cara vem abaixadinho aqui. Pera aí. Pera aí. Agora, hein. Se liga aí, pai. Pega que tão pescando aqui agora. Inventado uma sagrada fumaça. Sei pra que inventa essas peixes. É. Fumaça é a vida, cara. É, matei. Morreram tudo. Eu matei também, rapaz. Ei, bicho. Já tá me acostumado. Não é assim não. E é porque eu tô jogando com a mão só. Deixa eu ganhar, pô. Eu tô gravando. Eu vou pegar ninguém por trás. Ih, rapaz. Ninguém vai pegar ninguém por trás. Olha só os caras vindo aqui pelo cantinho aqui, ó. Vou deixar tudo. Rapaz. Opa, matei um aqui, hein. Vixe. Acabou a minha munição, Tain. Opa, matei dois ainda, hein. Não tenho granada ainda. Agora tá kamikaze, ó. Droga, não deu. Loops de armbot. De armbot. De armbot. Opa, velho. Armbot. Armbot. Armbot nada. Isso. Vamos no meio da fumaça mesmo agora. Aqui, ó. Opa! Que isso novinha? Essas fumaças do capeta aqui, velho. Tudo bem aqui, Tain. Tudo bem pelo outro lado. A taça cadena se jogando lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Dá a volta, dá a volta lá. E ir pelo outro. No grego, no grego. Vai dar a volta. Af. No grego, dá a volta lá no grego. Não. No grego, hein. Só assim. Opa! Af. Foi o Gaze. Foi o Gaze que matou. E não foi de facas. Quer apertar a outra fase? Bota aí. Vamos jogar a outra fase então. Vixe, eu tenho que almoçar, velho. Tu vai almoçar agora? O público tá aqui na minha frente, só esperando. Vixe. Então tá bom, já deu pra gravar até esse partidinho. Tá bom, Deus. Depois de jogar a outra fase, velho. Tu vai jogar mais tarde? É que esse vídeo é rapidinho, tá ligado? Tô ligado. Só pra dar um pouquinho. Eu vou fazer uma série esse vídeo só contigo, bicho. É, eu jogo. O tempo der. O ruim é que eu tô sem internet em casa, né? Não, bota na 3G aí, ó. Compartilha a internet. Vai ficar uma boa. É, tu virou imortal, tá ligado? Imortal com teleporte. Cadê? 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 Eu vou sair aqui do jogo, isso. Beleza, bicho. Eu vou sair também. Mas é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado mais do vídeo do Fogo Assaltante. Nunca jogou Fogo Assaltante, não. Vai lá no site da Level Up. Baixa aí pra gente jogar, que é um jogo muito maneiro, pra zoeira, pra jogar com a galera e meter bala em todo mundo. Beleza? Então, deixa suas considerações no final. Foi meu antivírus. Fica aparecendo ali, minimizou o jogo e aí ferrou tudo. Ah, saquei. Mas então, é que para de gravar quando minimiza. Então, já voltou agora. Dói ainda as suas últimas considerações pro jogo. É... Tamo aí, né? De graça mesmo. Eu prefiro jogar o... Counter Strike lá com a ofensa. Depois vamos gravar um Counter Strikezinho. O problema é que eu não consigo jogar com ninguém aquele negócio? É, jogar com os bots mesmo. Nossa. Os bots são tudo otário. Os bots deixam a gente ganhando. É. Qualquer coisa que você arreda, você coloca Kill All e tá tudo certo. Ó, tem como tu escolher o tipo ali, ó. Tá vendo? Tem três tipos de soldado. Tem três tipos de armas diferentes. Entendi. Claro que eu vi. Eu sou o quanto não cobra. Eu não sou um soldado normal. Nossa. Ó, bicho. Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também. Só pra falar que é do mal. É... É isso aí. Um beijo no coração. Puxa do pescoço. Um abraço na canela. É. Mas tem que ser do lado, bicho. É, eu tava tentando lembrar qual era o resto. Isso aqui é um irmão bom. Não vê nem meus vídeos. Eu vejo só os bons. É. Aí eu vejo. 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 Mas é isso. Adiciona o code name cobra também pra gente jogar junto que a gente tá tudo bem. Beleza? Um beijo no coração. Puxa do pescoço. Puxa do pescoço. Vai, cacete. Falou. Ah, tá. Abraço na canela. Boa de preço. Fui. Vai.